Música Mulher, você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a covinha Olha só que maravilha, agora estamos promovendo o encontro de programas O nosso jornal Folha 1 com o passo a passo do meu querido Ronaldo Vasconcelos Que participa desde a primeira feijoada E não só cobre, mas traz o belíssimo espetáculo surpreendente da escola de dança todos os anos É isso aí meu querido amigo Antônio Filho É, acompanha esses 31 anos de feijoada Lembro que a primeira foi o Nilgru sair no Sesc Mineiro uma fechada O primeiro evento A partir daí se transformou em feijoada e hoje chega em sua 31ª edição Isso aí comprova a credibilidade que o grupo Folha da Manhã tem Não só em Campos como toda a região Grandes marcas em apostarem, estarem firmes, sendo parceiras para esse sucesso Então quer dizer, hoje não será diferente Será uma grande tarde e noite E que vocês estão conferindo aqui no Folha 1 O jornal da Plena TV Como também no passo a passo E é um prazer sempre E dança, daqui a pouco vem aí Novidade, sempre novidade Vamos conferir então Eu vejo o Void de Vicente Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Te prepara Te acima do seu amor e seu amor Te acima do meu amor Te acima do seu foco e um dia sem me fechar Te acima do seu foco e um dia sem me fechar Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com o meu amor de fogo A recordação vai estar com o meu amor de fogo Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar Já estará no lugar de novo Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar Já estará no lugar de novo Que um dia não soube cuidar Fala pra gente da importância dessa sequência Nesse trabalho que o seu pai fazia com tanto carinho Ele sempre amou essa região Sempre foi apaixonado por tudo que tinha aqui em Campos Em São Fidelis E muito, muito amigo de coração da Diva E assim, eu sem dúvida nenhuma Eu quero estar presente aqui Representando ele sempre que puder É uma parceria antiga É o meu primeiro ano Primeiro evento que eu venho aqui no Feijoada E estou muito satisfeito de poder participar aqui Estar representando a empresa E acompanhando esse grande evento Para ver mais é um grande prazer Patrocinar esse evento Um evento exclusivo Assim como um produto que a gente está trazendo para a cidade Então a Aris Home Club Ele vem para mudar o conceito de moradia da cidade É um empreendimento único, exclusivo Com uma tecnologia Produto autossustentável Voltado para as normas de ESG Então preocupação com a qualidade de vida Oferece ao campista esse diferencial Então é um produto que vai ficar marcado na história de Campos Assim como esse evento Então você que está assistindo a gente Que quer morar no novo conceito Que tem uma vida exclusiva e única O Aris é pra você Posso afirmar que a história da Feira das Máquinas Depois de afirmar que Folha da Manhã É praticamente uma história só Tanto que hoje a nossa rádio Da Folha FM Funciona no prédio Onde foi a original Feira das Máquinas E nós temos uma amizade muito grande Familiar A nossa ligação com o Diva, Luís Com a família e com os filhos Também com a nossa família É muito grande E a gente fica muito feliz Dessa tradicional feijoada Continuar ainda mantendo esse tempero Político, econômico e social Na nossa cidade É parceria para as longas datas Não tenho dúvida É um network maravilhoso, né? Fala não E para quem tem amigos Não precisa de dinheiro Como diz o outro, né? Então quanto mais network Mais negócios Mais sucesso É isso que leva a gente para frente É uma alegria muito grande Estar apoiando esse evento Que é uma referência No nosso dominante Nós estamos por 10 anos 10 anos consecutivos Dando apoio a essa feijoada Que concrede aqui Diversas pessoas Interessantes aqui De toda a região É um prazer enorme Estar com a Folha da Manhã sempre A CDL e a Folha da Manhã Tem alguma coisa em comum Nesses 31 anos Amizade E a minha também Particularmente, né? Quer dizer, eu sou amigo de Diva Eu fui muito amigo de Aloysio Dos meninos hoje Aloysio, Cristiano Enfim Essa festividade que tem Essa Folha da Manhã Fazendo essa feijoada Essa tradição em campos Isso já vem de longa data E é sempre um motivo De muito prazer Estar presente nesses momentos Eu acho que a Folha da Manhã Ela vem há muitos anos Prestando relevante serviço A sociedade fluminense No que pertine A informação No que pertine A integração E a feijoada É justamente isso É onde as pessoas Podem se encontrar Falar de vida Falar de desenvolvimento Falar de política Com respeito E sempre com essa integração Na verdade Não é uma festa Eu vejo muito mais do que isso Eu vejo que isso aqui É uma confraternização De amigos É o momento Onde que a gente vem Alinha várias coisas Com fraterniza Parabéns ao Grupo Folha da Manhã Obrigado pelo convite Parabéns a todos aí E mais E que seja um sucesso Como sempre foi Parabéns E a gente segue aqui Nesse ambiente lindo Porque a partir de agora Você vai conferir O momento mais esperado Está servido a feijoada Parabéns ao Grupo Folha da Manhã Fônica Mais um ano Do Chico Richeme Dando o tom Dessa feijoada Que como eu sempre comento Tem ingredientes secretos Que só a Folha e o Chico Richeme tem E que temperam essa festa Há tanto tempo É, faz bastante tempo A gente já está fazendo Uma parceria boa Longa, né E é isso Mas O segredo é o amor Que a gente faz É o carinho Que a gente faz Porque a comida É arte de amar Entendeu Então você fazendo tudo Com amor O tempero é esse Então você fazer Tudo mal feito Tudo está em graça E a gente faz Sabe que o povo É grande Exigente Como eu sou E tudo E é isso A gente continua dando certo E o que está dando certo Não muda E o que está dando certo